Música Eu sou louco, não, eu sou louco, eu tô louco E salve galera, botou na área pra gente jogar um Mega Man 2 Eu já joguei um, produzi a análise, tá lá, o roteirinho feito, tudo lindo, maravilhoso Vou colocar alguma coisa pra segurar o cabo de rede aqui, que nós não estamos afim da nossa live cara, né? Então tá bom E agora a gente vai pra Mega Man 2 Então bora jogar esse clássico Eu vou fazer algumas marcações aqui, mas é mais também pra questão da análise Esse jogo é a primeira vez que a gente tem uma abertura na saga Mega Man E puta, que aberturazinha, da hora E ó Muito bom E também é o primeiro modo que vem com dificuldade, normal ou difícil Então bora lá Eu realmente joguei isso aqui Tipo pouquíssimas vezes Então vamos começar pelo Woodman Eu não sei a ordem dos chefes, não sei como são as fases Eu já fechei uma ou duas vezes na vida, mas é só Beleza E eu tô jogando no teclado hoje, tá? É, eu gosto dessa música Trava não, trava não Negócio de live é foda, mano Trava tudo É uma maravilha Surpreta, m**** Outro? Caralho, mano, e agora? Droga, eu pulei muito antes E agora muito depois Boa Fogo quentina não tem slide ainda nesse jogo, né? Faz uma falta Porra, três, mano? Você Não vai Passar Durei entrar aqui, né? Uh Nossa Ah, tudo bem Ó, dropou uma Uma bolota grandona de vida, hein? Isso é bom No primeiro jogo era difícil ficar essas daí, hein? Ó o Donkey Kong Sai, Donkey Kong Ó, maldição, viu? Ó, outra bolinha grande, hein? Isso é raro Olha Nossa, esse jogo tá muito mais generoso com o vídeo Ó, ia, que eu quase morri Ó Tinha caído mais uma Você viu que glitchou ali, né? Bugou o bagulho Safado Coelhinho Boa Ó, mano Tá muito mais generoso Ah, não deu Caramba, mano A repetição de inimigo aqui Chatinha, hein, mano? Beleza Top E agora? Aí, aí, aí Filha da puta Sai Sai Pula Caramba, mano Aí, boa Beleza, cheguei com metade da vida Talvez eu morra Talvez eu morra uma vida Talvez eu morra uma vida Vamos lá Eu lembro que o Woodman, ele joga os escudos Ele faz o escudo e depois ele joga as folhinhas pra cima Isso aí eu lembro Sai Caramba, não tem como escapar dessas folhas, não Foda que ele tá chegando perto Aê, boa, Alec De primeira, hein? Ó Boa, Alec Bom Eu vou no Bumbleman porque eu acho que a fraqueza de água deve ser planta, né? E se não for, a gente tenta se virar Olha esse Paralax, que legal, cara Meio confuso, mas... Ah, esses sapos Eu vi eles na hack lá do CX Misericórdia Banda de sapos chato Mas aqui eles não tão tão chatos, não, viu? Beleza Ah Ponto de respawn Beleza Eu dei uma paradinha ali que o... O negócio deu uma lagadinha por causa... Ah Surpresa, motherfucker Filha da puta Não dá pra entender, tem hora que ele dá umas 10 Olê Tá Aqui tem que... Ah, porra, mano Como assim, tio? Sai, velho Vamos lá Pulou Pulou Agora sim Ah, garoto Ah, tomando banho Peraí Boa Então, esse aqui é Mega Man 2, galera Tem o Woodman, o Crashman, o... E nós estamos na tela do Bubbleman E eu direto caindo nessas porra desses inimigos do caralho Vai, mano Dropa uma vida Agora que eu tô precisando de bolha, de vida Pô, tenta sim, cara É um puta joguinho bom Olha os camarão Eu tô me divertindo muito com o Mega Man, cara Nossa É umas horas que ele dá uns lag nervoso aqui, mano Eu preciso configurar melhor esse programinha do Streamlabs, mano Sai, velho Aê Olha Como tá Travadão Vamos lá, PC Volta a vida aí, mano Sai O que será, mano? Aê, ó O que foi? Olha Demorou um século pra o bolo explodir Bum, 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 bum Tô, tô usando o navegador pra ler o chat Senão eu não consigo ler o chat Quer ver, ó Deixa eu ver como que tá o Streamlabs aqui, ó Jogar Agora acho que vai Uh Aqui tem que ser Prec... Tem que ser preciso Agora esses pulinhos nos espeitos Bom, agora sem lag vai ser um pouco mais fácil Detalhe que eu tô jogando no teclado do PC, tá? Uh 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 Não Só tá faltando a virar speedrunner naquela porcaria Tanto que eu já joguei na vida Uh 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 Meu Deus Eu vou pular aqui embaixo que eu não sou louco Volta Com cuidado Com parcimônia Quem... Mano, quem foi que veio isso aqui, velho? Ah, para, bicho Olha Isso é muita safadeza Boa Vambora Ah Sapo 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 Cururu Na beirada do rio Olha que safado Eu tenho que pular para acertar ele Com cuidado Com parcimônia Com paciência E agora se acostuma... Ah, mano Safadeza esses caranguejos, hein, mano? Ó, ó, ó Ah Mano, pelo menos o jogo aqui é muito mais... Generoso em vidas do que era o um, hein, mano? E aí, chegamos, pô Caramba Bora Se o pessoal quiser aí... Se o pessoal quiser aí me ajudar com... Divulgando a live, eu agradeço, viu? Ué, mano É só um escudo Vai Ih, não, não Não é a fraqueza dele, não é o Udman Eu errei Eu tenho uma vida, vamos lá Não deve ser tão difícil assim Não Só o maldito que não para de atirar em mim Mas, ó, tá dando pra esquivar até que bem Nos padrõezinhos aqui dele Só mais um, só mais um, só mais um Aê, leque Deu bom, deu bom, deu bom Tarã, 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 tarã... Ah, garoto Haha Tá Agora a gente tem o Airman O Quickman, o Hatchman Eu acho que a fraqueza do Richman Aqui é Água, então vamos nele 8 Gosto do 8, Sora Sora tem um bom gosto, velho Sora é um cara refinado, tem um bom gosto 8 é muito bom Eu joguei muito 7, cara, que era do Super Nintendo Mas o 8 é primoroso Pode falar a verdade, é pra falar o mínimo Eu não tô curtindo muito no 2 É que tem muito bicho repetido, hein, mano Nossa, essa música é clássica demais, mano Puta que pariu Foi mal E agora, pra sair dessa sinuca de bico Ai Certeza que se eu cair na lava É caixão e vela preta, mano Olha Beleza Uh, eu fiquei com medo de cair um De sair um bichinho ali bem na hora, hein, mano Pulo safado Pulo safado Ah, mola Essas molas são um pesadelo Na hack da Mega Man CX, mano Putz Deixa eu ver Será que dá pra matar esses bichos com alguma coisa? Eu acho que não, mas Não custa tentar Ah, dá, olha Diferente dos outros eles tomam dano A mola Quem não viu nossa última Filha da mãe Voltou à vida Quem mais aí? Quem mais? E aí, Isaac? Certo? Digam aí, mano Seus megas favoritos Eu acho que o meu Por conta Aliás, eu falei, né O meu é três, né Desses mais clássicosão Putz Esses bloquinhos do Do réu, mano Eles não são bons aqui, mano Olha A mola Eu vou destruir essa mola, mano Na moral Beleza Eu descobri que dá Demorei pra descobrir que dava pra matar esses bichos, hein, mano Ah, eu odeio esses blocos, mano O timing deles é horroroso, mano Nos primeiros Consegui, consegui Lá vem os cachatinhos Ih, oxi Ah, tá Legal Ah Entende por que eu não gosto deles? Eles aparecem e eu não consigo acertar o timing deles Agora sim, garoto Vou tomar o dano ali Ih, quase fui pro buraco, mano Oxi, xixi Windows 11 ele tem uma função que chama foco Se o mouse não estiver em cima da tela que você tá Tá mexendo Em algum momento ele troca É uma bosta Uh, acertei sem querer esse tempo Ah Tá, tá, tá Não foi avacalhador aqui Beleza Eu achei que ia aparecer um bloquinho em cima Eu falei, ferrou, mano Hum Tá Ali deve ter alguma coisa importante, né Vamos lá Vai jogo Vai jogo Caramba, mano Safada essa programação, hein Oh, valeu aí Oh, valeu aí, Diogo Por ter compartilhado, cara Preciso Preciso pra alcançar novos horizontes Novas pessoinhas Novos seguidores E a análise de Mega Man 1 vai sair, viu Tá bem bonitinha Pra onde, mano? Aqui o bloco não aparece, diabo Ah, morre Ah, morre Diabo Tô falando, não tô falando Então morre, diabo Bora Olha Demora muito, mano Eu vou conseguir Vamos lá, vamos lá, galera Um Dois Um, dois Três Quatro Ah, filha da mãe Nossa É todo um segmento lá na frente, tio Para Ah, eu devia ter vindo aqui com a plataforma 2, mano Pode crer Nossa Aqui dá pra esquipar essa parte Com um item que lá nos jogos futuros vai ser o Rush, né Que é a plataforma 2 Beleza Uh Uh Vai Vai Vai, jogo Não me trola, jogo Vai, jogo Não me trola Não vou pegar vida Vida é Eu não sou ganancioso Ah, morri Puta, apareceu em cima da minha cabeça Filha da Ah Ó, o Guilherme chegou aí Eu já tinha falado do Guilherme? E aí, Guilherme? Tamo junto Cara, esteja select Vou de outro Vou de Vou de Metal Man Metal Man Vou de Metal Man Parece brabo, hein, mano Arreguei, mano Arreguei, mano Ah, sorry Eu vou te falar Eu não passo mais raiva com o jogo, não, mano Deu trabalho Ainda mais que Mega Man tem dessas, né, mano Você pode escolher pra Pra poder ficar mais fácil, né, mano Pode escolher telas Pode escolher chefe Tá, e é pra usar, né, mano Ah, velho Como que eu tô mudando por cima do bagulho, mano Vai Não vai dar tempo Deu Beleza Beleza Ah, mano A corrente da dano Aí é sacanagem, velho A corrente da dano é Buxitagem, mano Vou usar o escudo do Woodman aqui Aí, boa Aê, boa Caiu a Pelotinha aqui Pelotinha Beleza Vai, 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 vai Bora Foi Foi Essas esteiras são do caramba, né, mano Hum, beleza Mas é por aqui Bora Você tinha que ver, Sora Eu No lance do Daquelas Porra Daquelas plataformas do Gutsman Não, mano Puta, ali eu pistolei, mano Ficou sabendo que o mod do Resident Evil 2 medieval Perguntou aí o Diogo Cara, eu fiquei sabendo não, mano Eu moro numa bolha Às vezes eu demoro pra saber das coisas Ah, caramba Medieval, mano Qual que é da fita aí? Vai destruir o Mr. X com espadinha agora? Beleza Hum Hum Talvez eu não devesse ter vindo aqui, hein É, eu não devia ter vindo aqui, não Devia ter pulado lá pro negócio Achei que a continuação da fase era ali, mano É muito Muito difícil um jogo Ficar na mesma Por muito tempo, né Assasmola Do capeta, mano Beleza Aí, ó Tava na cara do gol Ah, Zé Mano, sério que tem esteirinha aqui no bagulho, mano Ui Ui Ai Ai, Jesus Ai, Jesus É muito rápido Ai, caralho Eita porra Sai Olha Morreu, 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 morreu Morre Aê Nossa Boss assim No susto, mano Leonardo voltou aí Bora, Leonardo Eu sei que você ganha o item 2 jogando mesmo Tipo, passando o chefe Agora, qual chefe que é, mano? Vamos de... Arman Vamos de Arman Vamos lá Cria vergonha, cara Vai trabalhar Essa tela de introdução é muito gostosinha, mano E aí? A puta que me pariu, mano Já começa assim, mano Tessa assim que é sucesso E aí, velho Como que eu... Tá Ok Beleza É só pular Ter parciência Parcimônia Paciência, bodão Agora pula pra cá Subiu o chifre do corno Desceu o chifre do corno Bora E agora? Agora é aqui, né? Seja o que Deus quiser Você está usando qual emulador? Estou usando o J-Ness J-Ness Sempre usei ele O pessoal fala, tipo Ah, usa o... Como que é o nome? Ah Nossa, velho Ele vai respawnar de novo Certeza Vou tentar usar o... O Blade O Blade não sei das contas aqui Ah, esse aqui é o Bubble Não é o Blade, não Ué, cadê o bagulho do Blade aqui? Ah, tá aqui Metal Blade Beleza Só esperar mais um pouquinho O pessoal fala pra usar o... Como que é o nome, mano? Ah, aquele que junta todos lá Mas eu não sou muito fã dele, não Beleza Deu bom Toma cuidado Beleza Ele vai passar pra lá, né? Óbvio que ele vai passar pra lá Beleza Top Ó, dá pra direcionar o bichão, mano Errou! Uhuhu Que gostoso Da hora, ó Tá certo que é melhor esperar o ovo chocar aqui, ó Você destruiu o meu ovo! Shhh Ó Ah, beleza Sai, demônio E aí, agora eu vou pra onde? Ah, bicho maldito, mano Não é pra cá É, eu gosto do G-NES G-NES é bom, mano Véi, dá um medo, mano Não dá pra ver onde você tá indo, mano Ah, de novo, velho Mas na verdade Emulador de G-NES Não muda muita coisa, né? Ih, eu vou pra onde agora? Tá Hã? O G-NES Meu pai amado, viu? Ô caralho O G-NES não é exatamente um sistema difícil de emular, né, mano? Ó o gordão, mano Aê, tava precisando de um refresco Em que sabor são? Bem, olha Aqui parece de limão É de groselha E tem gosto de tamarindo Eu tava vendo pra fazer umas lives Igual o pessoal faz com o speedrun De crowd control Pra gente fazer uns Zeldas Randomizer, né? E aí vocês conseguem Tipo, tirar Recursos do Link, né? Tipo, tirar bomba Tirar rupia Tirar vida E tá, porra Ah, legal E aí, agora? Ah, tá Entendi Deixa eu usar uma latinha Ah, não tem latinha Legal Tá Tudo bem Falta E aí? Outra, mano E aí? Pera aí É no plasma, meu irmão O bagulho é plasma Plasma Nossa Mano, não dá O bagulho é Defende, mano Que saco Será que é minha última vida Eu vou voltar lá no começo da tela Fica vendo Olha Que saco, mano Aê Boa Colou na cara dele E toma tiro Game over Tá ligado? Se tiver um boss rush Achei Que isso, mano? Message from Doctor Light Tchau 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 Tchau